Uma das grandes verdades da vida é que nenhuma conquista que alcançamos é feita de maneira individual. Toda vitória é fruto de um grupo de pessoas que nos apoiaram a chegar no topo. Por isso, uma das grandes necessidades de qualquer campeão é reconhecer aqueles que os ajudaram a trilhar o caminho do sucesso. Um caso desses aconteceu em 2021, no contexto das Olimpíadas. O atleta Jordan Wendell, um dos integrantes do time de salto ornamental dos Estados Unidos, dedicou uma extensa gratidão ao seu pai. A razão é que a vida dele teria sido bem diferente se não tivesse sido adotado pelo pai em um orfanato no Camboja nos anos de 1990, quando estava debilitado e tinha apenas um ano de idade. O homem que salvou o menino desnutrido e com infecção grave chama-se Gerald Wendell, um norte-americano que realizou na época um sonho de ser pai. Por isso que diante de suas conquistas, Jordan sempre as dedicava a seu pai, pois sem ele a oportunidade do esporte nunca teria acontecido. Interessante que no capítulo 31 do livro de números, encontramos uma atitude de gratidão por parte dos capitães do exército do povo de Israel. O contexto dessa sessão descreve uma terrível guerra entre os israelitas e os midianitas. Mil homens de cada tribo de Israel se reuniram e destruíram o povo de Midian. No meio de tanto terror por causa da guerra, os soldados israelitas perceberam que nenhum deles havia morrido no campo de batalha. Todos retornaram para casa em segurança. Diante de tamanha façanha, a gratidão invadiu o coração dos capitães. A partir do verso 48 lemos, Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre mil e capitães sobre cem. E lhe disseram, Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, cinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. No final da guerra era comum que os soldados distribuíssem os despojos entre si como comemoração pela vitória entre os inimigos. Porém, diante da vitória sobre os midianitas, os soldados israelitas reconheceram que Deus é quem merecia a honra e a glória pela vitória alcançada. Os despojos foram depositados diante do Senhor como um sinal de gratidão. Tal ato era um reconhecimento de que a vitória não era resultado unicamente dos esforços deles. Deus era um Pai presente que havia lhe protegido diante do perigo. Sabe, esta história nos lembra de que o nosso sucesso não é fruto unicamente de nossos esforços. Não chegamos ao topo sozinhos. Por isso, aprenda a reconhecer quem te apoiou na subida dos degraus e, principalmente, lembre-se que sem Deus você jamais chegaria onde você chegou e jamais alcançaria o que você alcançou. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.